Puxa, Luquinha, vá! Galera da Estrapal, esse é pra vocês, esse é pra vocês Como disse, é o vivão, senhora, meu senhor Veja só, sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar, afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, eu sofrei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças A gente tenta se entender, mas não consegue, nada fica em paz Os beijos são amarros, não adoçam como Algum tempo atrás Jorge Henrique Rodrigo Mas se o que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava Pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora Que fosse embora a tempestade e o mau tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs um fim Sem saber se estava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu A gente tenta se entender, mas não consegue Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá no céu Lhe mandaram mais lindo sinal E num instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas de mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu O nome do céu O nome do céu é o vivão Mais barulho é vontade, vai Vai Obrigado.